Olá pessoal, bom dia! Vamos começar mais um Arte que Faz para você com todo o nosso carinho. Mas antes de eu apresentar a convidada super especial de hoje, eu queria te fazer um convite. Nós do Arte que Faz, nós queremos ver o seu talento, conhecer o seu talento. Então você que faz qualquer tipo de técnica de artesanato, seja lá patchwork, biscuit, patch applique, o que você fizer e fizer um trabalho bonito, tira uma foto do seu trabalho e participa da nossa promoção Eu que Fiz para o Arte que Faz. Aí é fácil, você tira uma foto, mas assim, de boa qualidade, capricha aí na foto e manda inbox para a nossa página lá do Facebook, para a página do Arte que Faz e escreve lá Eu que Fiz para o Arte que Faz, com todos os seus contatos. Aí você pode mandar até dia 31 de outubro e a gente vai escolher os melhores, a equipe do Arte que Faz e durante o mês de novembro nós vamos colocar na página os melhores para ir para a votação. Então o mais curtido, aquele trabalho mais curtido lá no final de novembro, a gente vai dar o resultado. O trabalho mais curtido vai vir aqui, fazer o passo a passo desse trabalho aqui comigo no Arte que Faz. Então se você achar que você é tímida, não tem muito jeito para vir no programa, não tem problema, a gente apresenta o seu trabalho, você pode escolher também uma artesã que você goste muito para te representar aqui, ela vem aqui, fica no seu papel, mas com você aqui também, tá? Então é uma oportunidade da gente se conhecer e de conhecer o seu talento, do Brasil todo conhecer o seu talento. Então participa, tá? Manda até dia 31 de outubro. E agora falando em talento, a nossa convidada de hoje, não vi a hora dela vir, porque ela é mais do que talentosa e mora aqui no meu coração, que é a Neidalina. Tudo bem? Tudo é um prazer. Nossa, eu não vi a hora de você vir, viu? Ah, então, chegou o dia, né? A gente nos conhece tanto tempo, né? Tanto tempo, bastante, mas chegou a hora, né? E aí você trouxe essa almofada coruja linda? Trouxe, trouxe, porque é uma opção para criança, para jovem, para adulto, né? Para lembrancinha, muita coisa, né? Isso, porque aí pode fazer a almofada coruja também e a rosa para... Rosa para a menina, é, azul para o menino, isso. Só mudam as decoraçõezinhas que são feitas em torno dela. Que bom que você veio, viu? Então. Vamos começar? Vamos, vamos sim. Bom, olha, nós iremos começar a pegar dois retângulos de tecido na medida de 35 por 42. Tá. Nós vamos aderir esse tecido à manta. Ela manta tem um lado que é áspero e um outro que é mais fofinho, tá? Então, sempre o tecido a gente adere com o ferro aqui do lado que é mais áspero, que é onde tem a cola, tá? Feito isso, nós vamos pegar pelo lado do avesso o molde da coruja, né? Que é o corpo da almofada e nós vamos traçar. Tá. Traça toda a volta aqui, olha. Normal. Normal. E sobre ela nós vamos passar uma costura, tá? Essa costura vai fixar a manta no tecido para que a gente depois possa fazer a montagem. Nós vamos pegar e preparar as outras partes. Da mesma forma, eu vou pegar manta, só que dois tecidos agora, tá? Direito com direito. Faz o sanduichinho. O sanduichinho. Tá. Vou traçar também com a ajuda do molde. O pessoal presta atenção um pouquinho aí. Pois assim, o lado que a manta vai ficar é o lado que o tecido fica mais estruturado. Ah, então tem que prestar atenção nisso. Então tem que prestar atenção nisso. E os moldes, preciso falar que o molde é a lista de materiais e os contatos da Nidalina estão tudo lá no nosso site. Isso, a gente colocou os moldes. Então entra no www.artiquefaz.com.br e confere tudo. Isso, os moldes direitinho. A única coisa que eu gostaria, assim, de explicar é essa parte. Então, quando eu traçar uma asa que vai sair de um lado, eu viro o molde para sair do outro. Para o lado que a manta ficar estruturadinha, ela ficar os dois para fora. E observar também de deixar as partes que devem ser deixadas abertas. Porque eu vou costurar, olha, toda a volta. Tá. Com a máquina, ponto reto da máquina. Com a ajuda da tesoura, eu vou cortar rente, ó. E no molde tá indicando, né? Tá indicando aonde fica aberto, né? Para não ter erro. Não ter erro, é. E não precisa deixar muito tecido, não. Uma sobra de meio centímetro. Eu só quero mostrar aqui na curvinha que a gente dá um pique. Essas partes arredondadas, elas devem ser dadas os piques para que elas assentem melhor. Sempre onde é arredondado para dar um pique. Eu venho, ó, e dou um piquezinho, ó. Eu vou pegar, olha, com a ajuda do dedinho, a gente vem nas pontas, ó, e dobra. Sempre a ponta maior é que a gente dobra primeiro. Tá. Porque se não, dobra, assim, as menores e a maior fica lá no fundo. E a gente, às vezes, não consegue dobrar e ficar pontudinho, bonitinho. Então, vai com a ajuda, né? É. O dedinho ajuda, depois o ferro, né? Eu sempre digo assim, que o ferro é o melhor amigo da costureira, né? Não tem como. Ferro é alfinete, vai? Ferro é alfinete, é. Então, virei, olha, eu venho, vinco. Mais uma vez o ferro, olha, ele já fica, tá vendo? Aderido à manta direitinho. E vou passar um pês-ponto. Tá. Que é essa costurinha, né, Lili? Geralmente, é meio pezinho de máquina. Tá, simples. Pra que o pês-ponto... É, simples. Tem pessoas que gostam de usar o decorativo, ótimo, porque você tem que explorar a máquina ao máximo, né? E o que ela te proporciona. Faz o que ela preferir. Isso, que preferir um pontinho, a escolha dela. Tá. Seguinte, a gente vai preparar o bico. Da mesma forma, eu passei as medidas direitinho, tá? Lá no passo a passo, estão as medidas direitinho de quadrado, retângulos, que devem ser... É só acompanhar. É, só acompanhar. Lê com calma, paciência, devagarzinho, que entende, né? Pega o molde, ó, bem identificado, onde a gente vai deixar aberto, tá? Vai traçar e costurar. Tá. Deixou aberto. Então, a mesma coisa. Eu vou cortar aqui, ele já tem um canto. Lá era curva, aqui nós temos um canto. Olha, nesse canto, eu dou uma chanfradinha. Tá, chanfradinha é... Essa costura quebrando o bico, né? Porque na hora de virar aqui, ó, a gente também, com a ajuda do dedinho, ó, o lado mais grosso, tá vendo? Porque afinal é o bico, né? É o bico, é. Senão, a gente não consegue que ele fique bicudinho. Tá. Ele fica, olha, tá vendo? Ele vira e fica bem bicudinho. Então, eu viro da mesma forma, passo, sempre passando. Sempre depois que você faz isso. Sempre que eu viro, corto, sempre o ferro. Passo o ferro. Você passa o pês-ponto. Passo, né? Ele ficou grudadinho, eu venho, passo o pês-ponto. Então, nossas asinhas e o bico, né? Agora, nós temos as patinhas. Até aqui, todos são quase o mesmo passo. Tecido direito com direito, a mantinha embaixo, né? Tracei e aqui eu delimitei aonde eu vou deixar aberto. Comecei, olha. Eu posicionei os dois no mesmo local, porque depois eu vou colocar essas patinhas pro centro. Pra não aparecer nas laterais que foi feito à mão. Se bem que o pontinho que a gente usa, ele some, né? Ele é bem delicadinho, ele some. Risquei, cortei, né? Vou cortar da mesma forma que eu cortei as outras peças. Só que esse, eu, depois de cortado, virado, eu vou encher. Eu vou pegar o plumante, aquele que todo mundo conhece, que é pra encher boneca, bichinho, né? E vou aqui, ó. Vou deixar o pezinho um pouquinho mais fofinho. É aquilo, né? Precisa saber a quantidade pra não ficar nem fofo. Isso, é. Não muito... É, geralmente a gente não deixa, assim, muito estufado, não. Não que fica feio depois, até pra colocação, né? Então, eu vou colocando, eu uso a tesoura mesmo, olha. E vou distribuindo. Só pra dar aquele, né? Um fofinho, ó. Não fica muito duro. É, fica médio. É, médio, né? Outra coisa que eu gosto, assim, é de usar sempre a linha da mesma cor do tecido que eu tô trabalhando. Esse é o pontinho invisível, Lili. Aqui, ó, na frente, eu falo assim. Caminha um pouquinho e sai. Ó. É, que muita gente perguntou o que seria esse ponto invisível. É, venho na frente, olha. Caminho um pouquinho do outro lado e saio. Tá mostrando bem, ó. É. Olha, na frente, pego, saio um pouquinho, caminho um pouquinho. Eu falo pras meninas. Caminha, né? Um do lado do outro e vai caminhando. Eu costumo dar uma laçadinha, bem na costura, coloco por dentro e caminho lá na frente, ó. Aí que eu vou cortar. Tá vendo? Tá. Fechou, arrematou. É, isso. Aí eu corto, olha, ele andou um pouquinho, né? Caminhou, aí. Fica escondidinho. Tá pronto os pezinhos, né? As patinhas. Seguindo, nós vamos agora pra parte que a gente vai usar o termocolante, né? Que são os olhinhos e a pupila dele. Então, eu pego. Acho que todo mundo conhece o termocolante, né? É. É um papel que serve pra gente fazer a aplicação. Que é bem conhecido. Bem conhecido, né? Todo mundo adora, né? Que facilitou bastante a vida da artesã. Me fala, né? Então, eu venho com o molde. Eu vou traçar sobre o termocolante. O círculo. É, o círculo. O molde mesmo. Aí eu venho ao redor e vou cortar deixando uma margem de meio centímetro. Toda volta. Tem que deixar. Sempre. Porque aí, quando já colou no tecido, nós vamos recortar e cortar bem sobre o tracejado. Isso não deixa com que a ponta do trabalho fique sem cola, tá? Então, eu já colhei uma parte que a cola dá uma esparramada a hora que você passa o ferro. Então, é certeza que vai pegar. Evita que desfie a hora que você tá fazendo o caseado tudo, né? Então, por isso que a gente deixa essa margem. Olha, ficou coladinho com o ferro. Outra coisa também, Lili, a gente não pode deixar o ferro muito tempo. Porque queima a cola. É um plástico, não deixa. Nem muito tempo e também não é muito... Nem muito pouco. É temperatura alta. É porque ele queima e depois acaba o plastificar daquela cola que gruda no tecido, né? Você perde, né? É, perde. E fica bem duro. Não dá pra reaproveitar o tecido, não. Quanto mais ou menos assim de tempo? Olha, uns três segundos. Se for o importado, uns três segundos basta. Você pode contar três. O nacional, ele já demora um pouquinho mais. Depois você vem, olha, e vai cortar bem sobre o traço. Aí o tecido vai... O papel vai estar aderido ao tecido, né? Aí você vem, ó. Esse aqui é o importado. Você vai... Não, não é importado, não. É o nacional. É, esse eu usei o nacional. Porque você já tira, ele já está com a cola, né? A gente tinha o probleminha do ferro aqui, né? Muita coisa pra carregar. Então, eu falei assim, não, eu vou levar o nacional. Nessas horas ele é excelente. Mas aí agora é só... Só tirar, né? E ele já adere ao trabalho, tá bom? Tá. Olha, a mesma coisa eu vou fazer com a pupila. Uhum. Mesmo procedimento. Recorto, né? Venho, vamos ver se esse já sai. Então, no passo a passo por escrito tem... Tem tudo direitinho, explicadinho, a ordem, tudo. Terminamos, a gente vai fazer a carinha da coruja. Você vê que são dois passos ali, do bico, patinha, do mesmo jeito. E depois aqui. Tá. Que vem os olhinhos, o rostinho, né? Olha, mesma coisa eu vou riscar. Vamos ver como é que é a carinha. É, olha, eu venho, risco, na mesma forma, passando o traço, recorto, deixando os meios centímetros, ó. E como a coruja tá fazendo sucesso, meu Deus, né? Bastante, é, o pessoal gosta, é chaveiro. É o aplique, ainda tem uns tecidos de coruja que são, né? Um tecido tá... Ninguém resiste. Tá com tudo, né? Vou colar, da mesma forma, e recortar. Aí, sem medo, vai no espaço. Sem medo. Olha, venho, tá recortado. Agora, eu vou montar a coruja, tá? O corpinho dela, é... Todos os processos... Todos os processos, eu vou... Acabados. Terminados. Vamos pra montagem. A gente, pra montagem. Nós fizemos todas as partes da corujinha, nós vamos montar agora o corpinho dela, né? Tá. Só um pouquinho, que eu preciso dar um recadinho especial e a gente volta aqui na coruja, tá? Tá ok. Pra vocês que adoram fazer lindos bichinhos, como essa coruja encantadora que a gente tá apresentando, vocês não podem perder nenhuma edição da revista de feltro da editora Aminoano. Porque a cada edição tem muitas ideias passo a passo, tudo com molde em tamanho natural e tudo explicado direitinho, nos mínimos detalhes, pros seus bichinhos ficarem perfeitos. Eu tô aqui com a coleção Trabalhos em Feltro número 43, que tem aqui a porquinha, a Peppa Pig, que é a porquinha mais famosa do momento, super querida pelas crianças. Então, pra adquirir ou fazer sua assinatura e não perder mais nenhuma edição da Trabalhos em Feltro, é só você entrar no site www.edminuano.com.br ou você ligar pra 0 operadora 11 aqui em São Paulo, 3279-8234. E, olha só, tem um presente da editora Aminoano. Se você fizer a sua assinatura, olha só o que você ganha. Olha aqui, Anandarina. Essa sacola muito linda da editora Aminoano. Então, corre, entra no site ou liga que vale a pena, viu? E essa edição aqui com a Peppa Pig, tá demais. É, vou fazer a minha assinatura. É isso aí. Quem não fez, tem que fazer. Bom, Lili, retornando aqui, olha, eu vou pegar o rostinho da coruja, vou posicionar aqui, onde no traçado lá que eu passei a costura, e vou colar. Que agora é a montagem. Agora é a montagem final, né? Como tem a cola, olha, eu levanto, posiciono bem no meio da carinha o biquinho. Tá. Ó. Embaixo da carinha. Isso. Dois dedinhos, as asinhas. Ai, olha. Vai tomando forma, né? Você fez uma composição linda de tecido. É, eu falei, sai do rosa e do azul um pouco, né? Eu vou montar todinho o rostinho, monto, e eu vou prender tudo com pontinho caseado, tá? Pode ser a mão, pode ser a máquina, e a pessoa escolhe como ela vai fazer, né? Tem aquelas pessoas que não têm a máquina, podem montar e fazer a mão, né? O pontinho caseado. O caseado é fácil. É fácil, é. Eu aconselho, antes de fazer, que ela faça primeiro o olhinho, depois ela faz ela todinha. Prende primeiro a asinha aqui, né? E vem com o caseadinho. Aí não tem problema de machucar os dedos, porque fica mais grossinho, né? O caseado. Tá. Montado, Lili, eu vou pegar, caseei todinho, vou sobrepor as costas. Coloco aqui, olha, direito com direito, né? Do tecido, e vou prender toda a volta. Vou deixar uma abertura aqui. Tá. Ó, tem um aqui mais adiantadinho. Aí você prende tudo com alfinete. Com alfinete, olha. Costurei, desviro, vai ficar assim, certo? Aí eu vou pegar com o plumante e vou encher. Até a minha corujinha pegar forma, né? Aí pode deixar fofinho. Pode deixar fofinho, eu vou colocando bem lá na orelhinha, enche as orelhinhas primeiro. Depois, levo o corpo todinho. Vou fechar essa aberturinha aqui também, com o famoso ponto invisível, né? E venho dando acabamento com a cola quente. Eu vou colar as patinhas. E aqui a asa, depois você colocou os dois lados, né? É, os dois lados. E a asa? É, eu expliquei, lembra? Que eu pespontei e tudo, aí uma de cada lado. Então, mas aí tem que ter cuidado pra não prender ela junto, né? Ah, sim, é. A hora que eu costuro, eu dou uma dobradinha. Dou uma dobradinha pra que não prenda aqui, né? E aí, soltei, desvirei, enchi e fechei. Tá. Tá? Com a cola quente, eu vou dar uma dica assim pro pessoal. Aqui é a parte que eu costurei. Eu costumo, às vezes a gente tem certos tipos de cola que não adere tecido com tecido. Tem. Então, eu coloco um pedacinho de feltro. Ah. Tá? Eu grudo um pedacinho de feltro aqui, que o feltro é poroso, adere bem. Tá. E venho e colo aqui. Tá? Terminamos a almofada coruja. Aí, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai decorar, né? Eu fiz aqui, eu vou mostrar. Aí são os acessórios. São os acessórios, porque uma eu pus lacinha, a outra eu pus a gravatinha. Essa eu pus um guarda-chuvinha e um fuchico, né? Esse fuchico, eu venho, eu risco, tem um moldezinho lá, redondinho, costuro, desviro. Aí, na hora da montagem, eu vou montando assim. São cinco pétalas, uma sobre a outra. Tá. Tá? Vou, faço como um fuchico normal, olha. É só unir assim. Só unir uma, assim como aquele ponto alinhavo e puxar, ó. Tá. Tá bom? Como se fosse um fuchico. Como se fosse um fuchico, é assim. Só que, em vez de ser o círculo, são as pétalas. Vai formar uma florzinha. Isso, vai formar uma florzinha. Olha, eu não fechei até o final, mas você fecha, ó. Tá. E ele forma a florzinha. Aham. E o guarda-chuvinha, eu vou mostrar, porque o pessoal gosta muito de fazer. Olha, tá? Tá. Alinhavo e tá pronto. Guarda-chuvinha, tem o molde lá. É, guarda-chuvinha demais. É. Então, você tira o molde, olha. E eu vou... Esse é um gripezinho, né? Pode ser uma rendinha. Uma cianinha, uma cianinha, o que a pessoa tiver, né? Aí, eu vou riscar no centro um círculo com uma moeda de 25 centavos. Tá. E vou alinhavar em volta. É. E aqui, eu vou prender só as pontas. Olha. Tá vendo? Ah, aqui tá só a pontinha. É, só a pontinha. Olha, fiz só um pontinho aqui. Pra depois, é o hachi, tá? O famoso hachi, que você pede pros netos pegarem bastante. Restaurante... Restaurante japonês? É. E vou puxar. Tanto aqui, ó. Eu vou puxar, dar um nozinho. Ah, tá. Embaixo. É. Ó. Você passou toda a linha em volta? Toda a linha, como se fosse o fuchico também, né? E aqui, olha. Também. Deixei, ó. Passei a linha naqueles cantos, olha. Você só fechou no hachi. Só fechei no hachi. Tá. Aí, tá? Aí, ele vai dar a pontinha aqui. A outra ponta. Isso, ó. Eu puxo, aí. Ah. Aí, acerto, né? Os gomos do guarda-chuva. Ficou bem fechadinho. Fechadinho. Depois, eu dou um... Uma pontinha de cola. Tá. Tanto aqui, olha. Posso fazer lacinho. Ó. Ah. Acerto aqui. Faço um outro fuchiquinho aqui em cima, olha. E tá pronto o guarda-chuvinha, ó. Que lindo. Ajeitar, cortar as linhas, né? Eu decorei com um lacinho outro também. Grudei aqui. Mas essa é a ideia do guarda-chuvinha. Que lindo. É. E quando é o machinho... É. Eu fiz a gravatinha. Fiz a gravatinha, tal. É. Aí, você pode fazer botãozinho, imitando uma camisa, né? Aí, vai dar criatividade do pessoal, né? Que a gente começa, faz o básico. Aí, a imaginação vai longe, né? Então, você tem um monte de trabalhos nas revistas da Minuano, na Arte Fácil Patchwork. Isso. Então, muitas aqui, das peças que estão aqui no nosso cenário também, você pode acompanhar, né? Vai na banca, na coleção Arte Fácil Patchwork, que ela sempre participa. Tem a Patchwork, a Patchwork Especial. A Aplique, né? A Aplique, ela tá sempre nas revistas com os trabalhos, né? Isso. Se não sou eu, é uma das minhas alunas, né? E agora, eu queria falar também que você tá preparando uma de corte e costura. Porque ela, em corte e costura, ela tem um método que é super fácil e todo mundo consegue aprender. E também, ela tá preparando, pré-editora Minuano, uma revista de corte e costura que... Aí, você aprende. Número um, saias. Vários tipos de saia. Depois, você vai ensinar as calças. Camisas, blusas, camisas, é... Dizendo assim, né, Lili, lembrando o pessoal que é bem passo a passo. Sim. Da modelagem. Sai aprendendo, né? É, sai aprendendo. Então, fica de olho que quando sair também, a gente vai mostrar aqui. Isso, se Deus quiser. E todo mundo vai aprender a costurar, o corte e costura. Isso, é. Né? É isso mesmo. Obrigada por ter vindo. Nada, o prazer foi meu, né? Olha, vamos mandar um beijinho lá para as suas alunas. Ah, vamos sim, para as minhas queridas, né? Ateliê Artes da Tita, tem todos os contatos, então, no nosso site, na nossa página do Facebook, da Ana e da Lina, porque o ateliê dela dá vários cursos. Então, tem cartonagem, tem também bonecas, patchwork. Tem bonecas, aplique, o corte e costura. Isso. Temos materiais, né? Isso. Tecidos, projetos, tem de tudo. Então, é só entrar em contato, ela é mãe da Fabiana Naide, que também é a nossa companheirona aqui. É, da cartonagem, isso. E vai voltar mais vezes. Se Deus quiser. E vocês chamarem. Oh, vamos chamar, lógico. Vamos agora mandar os meus beijinhos, os nossos beijinhos, para a Lúcia de Oliveira Almeida, lá do Rio de Janeiro, para a Paola Andrade, de Olinda, Pernambuco, e para a Ivone Bastos, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Então, Lúcia, Paola e Ivone. Olha, um beijão super especial para vocês. Obrigada, todo o carinho, as palavras, os comentários que vocês fazem no Facebook e continuem com a gente, viu? E eu espero vocês no nosso próximo Arte que Faz, mais uma vez com todo o carinho. Pena que acabou, mas o próximo programa tem mais, né? Se Deus quiser. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma